E é assim, tenho-vos a dizer o seguinte... Esta vida de youtuber não é fácil. Não é nada fácil. Porque... Nem sempre conseguimos o que queremos. E então é o seguinte... Aqueles que têm publicidade é uma coisa. Ora, quem começa do zero... Como eu... Não é fácil. Só pode ter talento, mas ninguém nos vê. O que é que vamos fazer? Não dá para fazer nada. Onde é que? Não dá para fazer nada. Nem sempre... Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.